Passamos sim, passamos, olha lá, olha lá, aquela outra estava construindo lá, é, passamos, não, mas a gente não passou daqui para lá, acho que passamos de lá para cá, não, daqui para cá, de lá para cá, Halifax, a gente não precisa fazer, então, lá embaixo, agora, tem uma igrejinha, olha só, aqui, é, a gente pode fazer essa área, embaixo, aqui, o Porto Orange, Gente, eu estou atravessando o Porto Orange, a área da Peraí, olha, tem um pira aqui, é, sim, é bonitinho aqui, olha, tem pia, parque, coisa, nada, North Ridge, Everett, North Ridge, Everett, North Ridge, Everett, está lindo, mas está, está lindo, só escondo, Agora, 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 fechou mais, Manguesão Obrigado.